Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje o dia tá bem friozinho, como vocês estão vendo aqui, de casaco, não tá frio, muito frio, mas tá um pouquinho frio, mas caiu um pouquinho a temperatura, então hoje tem um monte de coisa pra fazer, nem sei pra onde começar, mas eu vou começar a gente limpando a minha baranda, porque eu só gosto de limpar a baranda assim umas 11 horas, 12 horas, porque é a hora que não tem sol na baranda, mas como hoje tá meio dublado, então acho que eu vou fazer isso, vou limpar a baranda porque choveu muito e tá tudo sujo de novo. Não para limpo, e é nessa época de inverno, nessa época de chuva, de verão, de outono, sabe como é, né? Não para limpo. Então bora lá, limpar a baranda, porque tô enrolando muito, né? Tô falando demais, então vamos lá. Tchau, tchau. 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 a limpeza da varanda, tá tudo limpinho como vocês viram, e é isso aí beijos, tchau, até amanhã Tchau